Nós já estamos de volta e um adolescente de 17 anos está internado em estado grave na Santa Casa de Arasatuba depois de atirar contra a própria testa. O repórter Jéssica Tabas continua em frente ao hospital para trazer informações desse caso para a gente. Com você, Jéssica. Oi, Casa Grande. Olha, esse caso aconteceu ontem à noite na zona rural de Glicério, aqui na região de Arasatuba. De acordo com a polícia militar, a vítima estava caçando com uma espingarda de calibre .32. O jovem tentou dar o primeiro tiro, mas a bala não saiu. Daí, quando ele foi recarregar a arma, o projétil acabou saindo pela culatra e atingiu o rapaz. Ele foi socorrido por uma ambulância e foi transferido durante, ainda durante a noite, aqui para a Santa Casa de Arasatuba. De acordo com o hospital Casa Grande, ele permanece internado na UTI e mantém o estado grave. A espingarda foi apreendida e agora a polícia civil vai investigar melhor esse caso. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pela participação. Um bom dia para você.